E você sabe de uma coisa? Eu já contei aqui para os amigos aqui que domingo eu encontrei o doutor Zanin e fui lá perguntar para ele, falei, doutor Zanin, por que eu estou intimado? O que eu fiz para estar intimado? O nosso jurídico recebeu essa intimação e eu fui lá perguntar para ele. Se no começo esse tipo de censura acaba esquartejando liberdades individuais e de veículos, amanhã depois vai querer esquartejar exatamente os donos das pernas, as pessoas, as cabeças pensantes, como já fizeram lá atrás e o Brasil não pode apagar isso da sua memória jamais. Jamais o Brasil já passou por isso e o Brasil não pode agora se dar ao luxo de flertar com esse tipo de possibilidade de forma silenciosa, sem reação. Então é necessário sim que outros veículos se juntem a Jovem Pan, independentemente das posições políticas, mas esse é o momento que interessa a todos, porque é um momento extremamente sensível das nossas liberdades.